Oi, oi meus amores, bem hoje eu vou mostrar pra vocês a diferença entre esses dois kits da Innoir, que é o Cicatrefills e o de Argan, que vocês tanto me perguntaram qual que era melhor ou não a gente tá comprando. Então hoje eu vou contar pra vocês a diferença que eu senti entre esses dois e qual que eu achei melhor, qual que eu compraria e indico pra vocês estarem comprando. Mas antes disso eu quero que você se inscreva aqui no nosso canal, deixe seu like e também deixe aqui nos comentários qual foi a experiência de vocês com esses dois kits da Innoir. Bom gente, em relação a preço, primeira coisa que eu vou falar pra vocês, né? Vocês viram o quanto que a gente pagou desse aqui da Innoir, foi super baratinho porque ele é de um litro, né gente? Então assim, compensa absurdamente vocês estarem comprando esse shampoo e condicionador, por conta do preço. Então realmente dá muita diferença. Esse aqui de Argan, ele é um pouquinho mais caro, se não me engano foi 10 reais mais caro, tá? Eu vou deixar aqui depois pra vocês os dois valores. Ele foi um pouquinho mais caro, mas mesmo assim acaba compensando bastante pelo tamanho deles. Vamos lá pra diferença, falar de cada um primeiro e depois a diferença deles. O que que o shampoo da Innoir Cicater Fills, a linha Cicater Fills, promete? É uma plástica capilar instantânea. Então, cabelo disciplinado, 7 dias da semana. Ação antifriz, redução progressiva de volume. E o de Argan, ele promete cabelos brilhantes e sedosos. Ele tem óleo de Argan e manteiga de cacau, tá? É, os dois, deixa eu só confirmar, isso. Os dois são 100% veganos, tá? Então é a linha vegana da Innoir, que eu super adoro essa linha vegana deles, porque eu acho que é bem refrescante. Os dois. De Argan é até um pouco mais refrescante do que da Cicater Fills. Mas tô gostando muito desses produtos veganos. De vez em quando eu mostro algumas resenhas aqui pra vocês. Principalmente dos produtos que vêm da Glambox, né? Então, eu tô gostando bastante. Eu sinto realmente que todos são bem refrescantes, são bem gostosos. Então, vamos lá. Primeiro, vou falar de um ponto que pra mim é super importante, que me pega muito em todas as compras desses kits. Sobre a consistência do shampoo e a consistência do condicionador. Qual a consistência dos dois em relação ao shampoo? O shampoo é a mesma coisa, gente. A consistência do padrão mesmo, né? Ele é mais... um pouco mais fininho, mas não tão ralo, né? Não tão aguado. Mas, basicamente, é a mesma coisa. Agora, o condicionador. Esse daqui. Mil vezes. Um milhão de vezes. Melhor do que o de Argan. É muito ralo. Eu achei muito aguado. Então, assim, não rende. Não pega direito no cabelo. Não sei, gente. Não sei porque que insiste em fazer esses condicionadores que são ralos desse jeito. Realmente não gosto. E agora, o da Cicletri Fills é super grossinho. Ele super pega no cabelo. Então, maravilhoso. Mil vezes o da Cicletri Fills. E sobre resultado. Esse aqui de Argan promete cabelos mais brilhantes e sedosos. Como eu falei pra vocês no vídeo anterior. Eu não tenho nenhuma química no cabelo que pode danificar até esse brilho, né? Que o cabelo natural tem. Então, talvez eu não tenha sentido tanto resultado por conta disso. Por conta de não ter química e danificação no meu cabelo. Mas, de qualquer forma, sim. Eu gostei, mas não vi tanto resultado. Agora, esse daqui. Gente, eu amei esse shampoo, certo? Eu compraria ele de novo. O que acontece aqui? Ele fala de redução progressiva de volume. Não é tanto assim. Ele vai diminuir um pouco o volume, sim. Eu achei que me deu resultado em relação a isso. Mas não é uma coisa que você vai ficar usando. E ele vai reduzindo, reduzindo, reduzindo o volume. Até você ficar com o cabelo bem lisinho. Alguma coisa do tipo. Não. Até algumas pessoas tinham perguntado. Mas se ele reduz o volume, ele tem química. Não, ele não tem química. Justamente por isso que ele não vai ter esse resultado tão incrível. Como parece ser quando você lê aqui. Ele reduz, sim, o volume. Achei que reduziu, sim, o frizz. Mas não é dessa forma. Uma redução progressiva. E pra sempre você vai usando. E vai melhorando. Até porque o nosso cabelo, ele acostuma. Então, por isso que eu gosto de estar variando. Eu usei primeiro esse. Agora eu tô usando esse. Se eu voltar pra esse, eu vou sentir o resultado de novo. Porque agora já faz muito tempo que eu tô usando esse aqui de argã. Até por isso. Eu acho que o cabelo, por mais que eles falem aqui que é redução progressiva, não é tanto assim, galera. Mas eu achei que ele teve um resultado muito bom no meu cabelo. Eu gostei muito, muito mesmo. Então, assim. Entre os dois, conclusão desse vídeo. Compraria mil vezes esse aqui da Cicletary Fills do que esse de argã. Tava com uma expectativa gigantesca pra esse aqui de argã. Porque todo shampoo, máscara, tudo de argã é muito bom. Não deixa de ser bom, mas eu não compraria. Com certeza eu compraria Cicletary Fills. Acredito que todo mundo queira essa redução de volume e tudo mais. Então, se você quer fazer uma compra de algum desses shampoos e condicionadores da Inuar. Com certeza indico pra vocês que estão comprando Cicletary Fills, tá? E é o que eu vou comprar também de novo. Com certeza vai ser esse. Se você gostou desse vídeo, quero que você deixe seu like aqui pra gente. Se inscreva no nosso canal e eu quero saber a opinião de vocês. Se vocês já usaram algum desses dois aqui. Ou os dois, né? Pra poder também estar falando a experiência de vocês. Qual que vocês gostaram mais. E também que algum outro da linha também da Cicletary Fills. Algum outro kit.